Pra quem deseja inovar nas roupas, olha só, vem cá Madalena, ui! Gente, olha os acessórios das meninas aí do bloco da melhor idade, mas eu queria que você falasse um pouquinho que coisa linda é, é, meu Deus, cada coisa, uma mais linda do que a outra, não é não? Super tendência, sempre? Isso, sempre, paeteis, plumas, penas, brilho, muito brilho, pode exagerar no brilho. Aqui tem alguns modelos, que esses daqui eu ensinei lá no YouTube, você pode acessar a Madalena Leite, digitar, que você aprende, mas hoje eu trouxe umas dicas simples e trouxe também algo que eu acho que ninguém nem imagina, aproveitar a chita, a chita que você usou no São João, pra fazer um adereço de carnaval. É possível? É possível, e eu vou mostrar como. Mostra, eu quero ver, como é que você costuma fazer, fala pra nós. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi cortar a chita. Eu fui escolher as flores maiores pra ficar mais bonita. Aí cortei de três tamanhos, uma maior, uma média e uma menorzinha, certo? Primeira coisa que a gente faz, a gente pega a florzinha maior, eu vou dobrá-la ao meio e vou dobrá-la ao meio novamente. Certo? Vou pegar essa pontinha que fica e vou dar um pequeno girinho nela, um pequeno giro, fazendo uma pontinha. Nessa pontinha, eu vou colocar um pinguinho da cola quente, bem pouquinho, e vou dobrar. Aí ela vai ficar assim, ó, mais cheinha, mais fechadinha, ó. Olha. O curioso é que a chita é um tecido super acessível. E barato. É um dos mais baratos do mercado e você pode fazer também pra comercializar, ou seja, você pode faturar um pouquinho também durante esses períodos, não é não? Isso. Então ela vai ficar assim, ó, mais fechadinha. Ao mesmo processo, eu repito, com as demais florzinhas. Eu dobro ao meio, dobro ao meio novamente e aqui, nessa pontinha, eu dou uma pequena voltinha, só um girinho, pego a cola quente, boto um pouquinho só e dobro essa pontinha pra dentro, certo? Seguro um pouquinho e a florzinha vai ficar assim, um pouco mais fechadinha. Perfeito. Vamos mostrar como é que fica no resultado? Tu fez aqui... Vamos, o resultado fica assim, ó, ela fica mais fechadinha. É uma florzinha já aberta, como se tivesse já desabrochado. Isso, vai ficar desabrochando. Então aqui o que eu faço? Eu vou abrir um pouquinho, essa minha florzinha maior, passar um pouquinho de cola aqui no centro, eu venho com a média e posiciono aqui no meio. Nossa, combinar cores eu acho que é fundamental, não é isso? Isso, aqui nessa minha chita azulzinha tinha pontos amarelo, com vermelho, com verde, que aí combinou com esse girassol que ficou abaixo. A mesma coisa eu faço com a florzinha menor, dobro ao meio, ao meio novamente, giro, boto um pouquinho de cola e coloco aqui no meio. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, essa mesma flor azul é a mesma do mesmo tecido dessa amarela ou não? Não, aqui foi separado, mas você pode aproveitar flores do mesmo tecido. Só que como é carnaval e esse meu tinha muito preto, então eu decidi acrescentar esse girassol pra ficar mais colorido. Perfeito. Eu acho que você encontra aí baratinho, coisa de R$2,00, R$2,50 ao metro. Tu lembra quanto foi que tu comprou o metro? Não, que esse daqui literalmente eu aproveitei do São João. Não, olha pra ir. Quer faturar um pouquinho? Vamos ver, depois eu vou perguntar por quanto mais ou menos eu posso comercializar esse produto, vai. Isso, então a mesma coisa a gente faz com a pequenininha, dobra duas vezes e cola aqui no centro. Perfeito. Cortei também umas folhinhas de EVA com glitter que você pode colar bem na pontinha. Então você passa um pouquinho de cola e posiciona nessas florzinhas que a gente já fez, pra dar um brilhinho, certo? No final vai ficar uma florzinha assim, ó. Gente, olha que lindo. Bem cheia. Tá vendo? De verdade. Você tá vendo aí? Ó, vai ficar assim. Então aqui eu cortei dois pedacinhos de feltro, duas tirinhas que você também pode utilizar, fita, qualquer tecido serve. Sim. Certo? Aqui eu já comecei a colar pra adiantar pra vocês. Veja que tá a fitinha aqui atrás e eu já colei duas florzinhas. Eu vou utilizar, repetir esse processo três vezes, certo? Três vezes. Pra ficar bem cheio. Aqui eu já colei duas e aqui eu tenho mais uma. Aqui na pontinha eu também colei algumas fitinhas pra dar um caimento aqui no cabelo, ficar mais bonitinho. Você vai prender, isso é um arranjo de cabelo que você tá fazendo? Isso, a gente vai prender na tiara. Perfeito. Depois de colocar. Se eu quiser colocar isso como uma ombreira também, eu posso? Pode também, claro. Só é você adaptar, no caso, o EVA. O EVA não, o feltro. O feltro. Então você coloca um broxinho aqui no feltro e aí você pode posicionar aqui tranquilamente. Fala sério, não dá um visual, é porque não tem outro aqui. Dá sim a fitinha caindo. É. Vamos botar aqui pra ver. Vamos colocar. Obviamente que não tá concluído, mas olha só, você com uma camisetinha mais esportiva pra divar e tem um brilho todo especial. Deixa eu só mostrar aqui também, ó. Vou vir pra cá, me acompanha por gentileza, porque nós temos aqui, olha, eu achei curiosíssimo isso, porque nós temos algumas aplicações aqui também. Quem foi que fez esses arranjinhos na tua? Eu mesma. Você mesma que fez? Tá dando pra anotar aí, gente? Olha, é o mesmo EVA com glitter que aplicou, mesmo o abadá, a camiseta do bloco, já sendo bem animado, bem vivo, o brilho deu todo um realce, tá vendo? E ela colocou uns lacinhos, ó. Foi você também que customizou? Também, mesma coisa. Olha, que lindo, ó. Customizou com vários lacinhos. De fato, a customização nesse período, Madalena, é uma tendência, né? Isso, e agrega valor à peça, porque você vê pequenos pontos de brilho, já dá outra cara a qualquer peça que você tenha no guarda-roupa. Verdade, e aí? Então, por isso que eu trouxe aqui a chita pra mostrar que você não precisa ter dinheiro pra você arrasar no carnaval. Tá aqui, dá pra você aproveitar. Então, com aqui, como eu já falei, eu já colei as duas florzinhas na tirinha de EVA e coloquei também algumas fitinhas combinando aqui com as minhas florzinhas pra dar um caimento. Deixei aqui o espacinho da última florzinha e aqui é só passar a cola e posicionar a florzinha no lugar. Ah, você vai colocar... você vai repetir o processo duas vezes. Aqui tem três vezes. Três vezes. Eu faço essa florzinha de três vezes. Ah, perfeito. Então, você vai precisar de nove florzinhas, duas de cada tamanho, pra que você componha o arranjo como tudo. Isso. Então, aqui eu colei as folhinhas de EVA, como eu já falei. Eu posso passar um pouquinho de cola aqui pra unir uma na outra, pra não ficar caindo essa parte mais feinha da chita. Aparecer somente a parte bonita. Aqui eu vou virar, vou posicionar na minha tiara, no local que eu quero. Então, eu vou escolher aqui um lugar. Sim. Vou posicionar aqui. E aqui é só eu passar a cola, ó. Vou passar aqui uma tirinha de cola. E vou posicionar a minha tiara. Então, vou querer daqui... Essa tiarinha você também encontra bem baratinha no mercado. Encontra. É um real, dois reais no centro. Aí, tá vendo? Se não, você pode aproveitar algum diadema que você tem em casa e fazer como a Madalena fez. Ela, ela... Eu acho que foi tu que fez isso aqui? Ou tu já comprou? Foi. Não, é isso daqui. Eu encapei. Se você não souber, também vai lá no YouTube. Digita Madalena Leite, que lá eu ensino como encapar. Ela encapou um diadema normal e aí já serve também pra que você faça aí do seu carnaval uma verdadeira folia, uma festa. Eu também tô contrastando. Parece que ela me encapou aqui, meu Deus do céu. Eu tô parecendo uma... Então... Tá torto? Tá torto o meu laço, tá? Então, a nossa tiara vai ficar assim, ó. Vai ficar o feltro aparecendo aqui. Então, pra dar sustentação, eu vou passar mais cola aqui dentro, aqui nas bordinhas, porque aí vai... Você vai garantir que você vai deixar essa flor no meio da folia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Se aquela dona de casa que tá lá agora assistindo o programa não tiver condições de ter cola quente, às vezes não tem bastão em casa nem nada, pode costurar, pode utilizar a linha... Pode costurar. Costurar é melhor ainda, que não sai de jeito nenhum. Vai passar aí de geração por geração. Perfeito. Então, passei a cola aqui no meio, vou vir com outro pedacinho de feltro, pode ser de fita também, e coloco aqui em cima pra dar acabamento e prender bem pra essa florzinha não sair. Então, nossa tiara já está pronta e feita com chita. Vou até colocar aqui pra vocês verem daí. Ainda bem que você veio com a blusa mais sóbria, porque olha só... Oi, deixa eu tirar aqui alguma coisa. Pode tirar. Você tira o excesso de cola quente, porque às vezes quando você puxa o fiozinho, né, acabou ficando... Isso. Mas que coisa linda. Eu vou te dizer, aqui tá bonito, pena de pavão, é algo que é mais caro e tal, mas eu vou te dizer uma coisa, a chita não deixa em nada a desejar pra quem quer curtir o carnaval. Fala assim, vocês gostaram, meninos? Legal, né? Homem pode customizar também? Claro que sim, já passou-se o tempo que só mulher usava brilho, hoje o brilho tá aí pra tudo e pra todos. Você pode usar em qualquer lugar que você quiser. Maquiagem, sapatos, roupa, tudo. Dá pra customizar tudo. Fantástico. Maravilhosa você, viu? Maravilhosa é você. Gente, eu só preciso aqui dar um recadinho todo especial, uma dica daquelas...